Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo. É isso. E aí, tirando que eu paro aí pra ver quem começa. Boa, guest. Aí. Ian começa, certo? Quer puxar a vibe, meu parça? E aí, batalha da Leste tá acontecendo, encosta pra cá, rapaziada. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? E só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? E vem, uou, 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 uou. E aí, Ian, vai matar ele, tio. E aí, manão, manão, pode pá, pode pá. E aí, e aí, manão, 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 manão. Tá com a peita da Overcome? Bom, só pra entender, cê não é bom. Tá ligado que eu vou te bater, nesse verso cê não tem o tom, sabe por quê? Só pra você entender, que você é moleque. Overcome, você passa fome, só que você volta no comeback, meu trutão. Pois, sabe que você não aguenta trutar, cê é moleque, é comeback. Volta pra house, só que cê para aqui no carpete. Tá entendendo, como eu te falo, não calo, cê sabe, no sapatinho. Sou carpete, pete rima, só que para, sou carpedim. É só pra quem sabe, só que você não tá entendendo. Mano, que é que você quer, só pop, sou carpedim. É a volta dos outros dias e eu mato MC Kellogg. Uh, 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 ai, ai. Uh, 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 ah, 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 ah. Ei, 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 ei. Sabe que agora eu vou falando, mano, rimando chegando agora, porque você até falou do corta-vento. Vou chegando agora, com certeza, né mano, rimando agora. Você sabe que você falou, até no momento. Eu disse, né mano, isso é o andamento. Minha rima é corta-vento. Ela corta os argumentos. Então para, espera um pouco. Você fala, não ajeita, não cita a minha camisa Pois no rap não me peita Não sei se você fala até de come back Eu falo com certeza que você é moleque Falou de carpete, meu mano, agora cê tá bobo Eu vim lá do DF, é carpete, eu piso fofo Barulhos pra essa batalha, família! E aí, família, encosta um pouquinho mais pra cá Encosta um pouquinho mais pra cá, não tô pedindo muito E não mordo E é isso É isso, eu vou puxar a cotação, certo? Por ordem de rima, cês prestaram atenção, eu tenho certeza Barulho, quem gostou das rimas do Rian? Barulho, quem gostou das rimas do Lucas? Lucas? Vou pedir de novo, calma aí Barulho, quem gostou das rimas do Rian? Lucas? Lucas, um a zero, certo? Quem terminou, começa, meu mano Amassa ele, tio Amassa ele, tio Watch out now Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Não embaça, viu que eu cheguei agora, mano? Já me sinto em casa, não sei Se você corta, né mano? Agora eu tô batendo, agora você nunca vai entender Eu vou chegar na batalha, com certeza que cê aguenta Só que você sabe, não vai debater Com certeza, né mano? Agora eu vou chegando Na sua cozinha, cê sabe, eu não mudo trela Até porque cê sabe, não representa a favela Cheguei na sua casa, otário, mano Tô quebrando tua panela Otário, só pra te bater Cê sabe, mano, agora eu vou chegando Porque você é moleque Na verdade, isso é distrito federal Meu mano, meu distrito é qualquer um que tem rap É pra entender, então Ele pisa aqui fofinho Aqui eu vou explicar O seu passo é fofinho Meu passo é de ganguista É só pra cê sacar Mas aqui cê não arrasa Cê vai pisar fofinho Quero ver cê te jogar na porra da brasa Vai calma Que eu vou desenvolver É pra bater Me cê não tá no truque Eu jogo até na brasa, esse cara na rasa Vamos ver se você consegue, mano, bater todos Guinness Book Tá vendo? Eu te mato, meu truta É pra ver que cê perde na moral Distrito federal, seu verso não é ativo Vai pra federação, colocação, seu rap não é federativo Tá vendo? Quando eu te falo, cê não prospera Agora a categoria vai matando aqui o Federa Só quem que tá ligado, meu truta fica no quase Tremeu na sua base? Tirem popar, MC E tá, quem vai? E aí, Rihanna, voz, Rihanna, voz Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Oi, 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 oi Ei, ei, ei Ei, 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 pode ir pra... Mano, 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 não é distrito truta É só pra você entender Porque esse MC, cê não tá no detalhe Distrito federal, perde que é surreal Eu sou distrito 9, fada MC Que só vem aqui de 9, 9 Falou, Ted, pisa fofo Com certeza, mano, agora que você é um balofo Cê sabe, eu tô na improvisação Isso daqui é patroa e as crianças Pegando dinheiro do chão Não sei se você pega referência Meu distrito, meu mano, agora Você demonstrou demência Até porque você não é eficaz Aqui é distrito 12, mano Eu sou um jogo voral Não sei se você pega referência Não sei se você pega referência Cheguei nas tuas casas Cortando tuas asas Nada, cê não tá num instante Os menas de quebrada Cê se fode que o tiro é de rasante Tá vendo? Que aqui você não arrasa Agora sai da casa Que cê não vira raigua A diferença eu faço no free Porque o seu tiro é paraval Mede para MC Então se pega, mano Eu já tô chegando Na sua casa eu tô batendo Eu já tô invadindo e cê correndo Ei, ei, ei Ah, ah, ei Num paraval Aqui cê é menino Verso que é valioso e glorioso Com os versos de parafino Tá vendo? Eu vou desenvolvendo Cê volta pro seleno Seu cavalo porque cê é parafino Então cê calma, mano Agora eu já vou batendo Esse cara tá pegando Mas você não é um bom bolso Cê fala que você é parafino Pode ficar tranquilo, meu mano Aqui é chumbo grosso Barulhos pra esse terceiro round, família É, mereceu palmas Ei, sem mais delongas Barulhos pra quem gostou das imãs do Rian Barulhos pra quem gostou das imãs do Lucas Rian Lucas Direito de MC Mãos para quem gostou das imãs do Rian É visual por enquanto E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas Certo, MC? Então, Lucas pra próxima fase Barulhos para o Rian, família E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas E aí, mãos para quem gostou das imãs do Lucas